Música Salve, salve Terra Negra! Professor Juninho com vocês e professor William. Estamos nas colinas de Golã, nordeste de Israel. Uma área ocupada na Guerra dos Seis Dias que aconteceu em 67. Venta muito aqui. A temperatura média é mais baixa. Estávamos a 200 metros abaixo do nível do mar, no Mar da Galileia. Subimos muito e nos aproximamos da fronteira com a Síria. Daqui escutamos alguns tiros, algumas bombas da Guerra Civil Síria. E isso machuca muito a gente. Vamos fazer uma abordagem sobre a Guerra dos Seis Dias, que acontece no ano de 67. E como que ocorreu o desenrolar desta guerra, William? Olha Juninho, em 1967, Israel era um país cercado de inimigos. Porque naquele ano, nenhum país árabe reconheceu o Estado de Israel, como hoje alguns reconhecem. E Israel sentia que a qualquer momento ele poderia ser atacado. E por isso, o governo de Israel decidiu sair de uma postura de defesa e partir para uma postura de ataque. Como a gente diz no futebol muitas vezes, né? A melhor defesa é o ataque. E em apenas seis dias, Israel venceu vários inimigos árabes através de uma guerra surpresa. Israel venceu o Egito, derrotou a Jordânia, derrotou a Síria, numa guerra que durou apenas uma semana. Essa é a guerra árabe-israelense mais importante de todas. Porque Israel ampliou muito o seu território. Em apenas seis dias, Israel dominou a Península do Sinai, a Faixa de Gaza, dominou a Cisjordânia e essa região onde nós estamos hoje, que são as Colinas do Golã. Para Israel, essa guerra foi uma guerra de defesa. E para os árabes que foram humilhados nessa guerra, foi uma guerra de expansão de Israel. E só um detalhe, o comandante do exército de Israel nesse conflito foi Itzhak Rabin. Na época, visto como um general muito duro, firme. E, curiosamente, mais tarde, quando ele se tornou primeiro-ministro, foi um dos primeiros ministros que mais esteve dispostos a negociar a paz com os árabes palestinos. Agora, Juninho, qual que é a importância geográfica, estratégica e do ponto de vista energético desses territórios que Israel ocupou na Guerra dos Seis Dias? Então, passando primeiramente pela Península do Sinai. Trata-se de uma área estratégica. É por ali que nós teremos acesso ao mar Mediterrâneo. Tem uma pontinha ali que você conhece, que é chamada de canal de Suez. No que diz respeito à faixa de Gaza, é uma área de ocupação palestina, que hoje, basicamente, é cercada, é controlada pelo Estado de Israel. E é nesta faixa de Gaza que existe um porto, um porto a princípio palestino, mas que hoje é controlado pelas tropas israelenses. Na Cisjordânia, nós temos um grande marco para as três maiores religiões monoteístas do mundo. Cristianismo, Islamismo e Judaísmo. É de extrema importância o controle da Cisjordânia. Além disso, desta questão histórica, religiosa, nós temos também uma questão hídrica na Cisjordânia. Nesta região, nós temos alguns aquíferos e estamos em uma região de escassez hídrica. O Oriente Médio, como um todo, é marcado por escassez hídrica. E, mais uma vez, falando de escassez hídrica, é aqui, nas Colinas de Golã, que nós temos as nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão sai daqui das Colinas de Golã, deságua no Mar da Galileia e, posteriormente, no Mar Morto. Sabe-se que quem controla as nascentes, controla o Rio. E daí, a estratégia em ocupar esta área, controlando as Colinas de Golã, Israel controla as nascentes do Rio Jordão. Desta forma, todo o Rio Jordão. Agora, recentemente, uma notícia que me fez ficar bastante surpreso. Em 2005, ou melhor, 2015, Israel anunciou a descoberta de reservas petrolíferas nesta região. Daí, mais um grande motivo para que, provavelmente, essa região nunca seja devolvida à Síria. Porque, em 1967, esta área era uma área síria que foi tomada pelas tropas israelenses. Não é isso? Exatamente. E, ainda ao fundo, vocês podem perceber uma outra importância dessa região. Um potencial para a produção de energia eólica. A gente está aqui, bem próximo de um parque eólico. Por isso, o domínio desse território é fundamental para a sobrevivência do Estado de Israel. E daí, essa região onde nós nos encontramos, neste momento, ser um grande foco de tensão. Além da guerra civil que está acontecendo agora, neste exato momento na Síria, um enorme foco de tensão entre Israel e Síria. É isso aí. O conflito é territorial. O conflito envolve questões hídricas. Acompanhe com a gente o que Israel faz com as águas do Rio Jordão. Veja essas imagens de áreas de irrigação. Acompanhe com as águas do Rio Jordão. 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 Acompanhe com as águas do Rio Jordão.